O Brasil já tem uma política cibernética de defesa, o que pode evitar ataques a sistemas estratégicos do país. A repórter Isabela Zevedo tem as informações. Isabela, que tipo de sistemas poderiam sofrer essa guerra cibernética? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Uma ação que poderia ser considerada por provocar uma guerra cibernética, Renata, seria o furto de informações sobre o armamento brasileiro. É por isso que foi criada essa política cibernética de defesa para evitar justamente esses ataques. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o Coronel Luiz Cláudio Gonçalves. Boa noite, Coronel. Boa noite. Eu queria que o senhor desse mais informações sobre o que é essa política de defesa cibernética. A política cibernética de defesa, ela é um instrumento fundamental para traçar os objetivos de médio e longo prazo para a proteção do espaço cibernético no âmbito do Ministério da Defesa. Esta política, ela traça um objetivo focal, primordial, que é sempre buscar a coordenação e integração das três forças armadas, com as instituições governamentais e também com empresas nacionais. Além disso, a política cibernética de defesa, ela traça em linhas gerais cinco grandes áreas, trabalha com cinco grandes áreas. A primeira área é a capacitação de recursos humanos, fundamental em todos os setores. A segunda é a inteligência, a exploração de informações para termos uma atitude proativa. A seguinte é a doutrina, normatização, legislação, o arcabouço documental. Temos também, dentro da política cibernética de defesa, a parte operacional, a parte operativa, tática, em casos de conflito armado. E, finalmente, não menos importante, a área de ciência e tecnologia, a busca de sistemas inovadores, sempre com foco em sistemas inovadores nacionais, incentivando a nossa indústria brasileira. Obrigada, Coronel, pelas informações. E a política cibernética de defesa não tem prazo para acabar, Renata, mas os projetos que dão base a essa política têm prazo de quatro anos.